Se você pudesse, você escolheria ser ansioso, depressivo ou explosivo? Acredito que não. E por que será que às vezes nós não conseguimos controlar nossos impulsos e sentimentos? O que ocorre é que nosso lado emocional do cérebro funciona mais rápido do que o lado racional. Ou seja, muitas vezes nós agimos no calor da emoção, antes de dar tempo para a nossa razão processar e analisar devidamente o fato. A partir do momento que percebemos que somos movidos pelos sentimentos, é que vemos a necessidade de entender os pilares da inteligência emocional. Eu sou Cíntia Brunelli e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 pilares para você aprender a controlar as emoções. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo novos conteúdos. Ter inteligência emocional é aprender a lidar com as próprias emoções ao enfrentar situações de adversidade para neutralizar comportamentos destrutivos. Você consegue tomar decisões conscientes e evita arrependimentos por atos impulsivos. Todo mundo já ouviu falar sobre o QI, quociente de inteligência, usado como parâmetro para mensurar a inteligência de uma pessoa. Mas o QI contribui com apenas 20% do nosso sucesso na vida. Os outros 80% são resultado de outros fatores, como, dentre eles, a inteligência emocional. Ela também influencia na saúde física e mental. Ela auxilia na prevenção de transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão. A ciência já comprovou que doenças têm relação com sentimentos não trabalhados corretamente. O termo inteligência emocional ficou conhecido após o lançamento do livro, que tem esse nome, escrito pelo psicólogo Daniel Goleman. De acordo com ele, a inteligência emocional tem como base cinco pilares ou cinco habilidades que precisam ser estimuladas na sua personalidade. Eu vou trazer esses cinco pilares e também vou dar dicas de como aprimorar cada um deles. O primeiro deles é o autoconhecimento, que é conhecer a si mesmo e as suas emoções. Não existe inteligência emocional sem autoconhecimento. Você deve saber que tipo de situação te deixa com raiva ou com medo, por exemplo. E conseguir perceber quando esses sentimentos estão surgindo. E observar a forma como você reage aos acontecimentos. Lembre-se de situações do passado, em que você se sentiu triste, irritado, com medo. Observe o que desencadeou esses sentimentos e perceba como você reagiu a cada um deles. Isso vai ajudar a reconhecer os gatilhos, ou seja, o que é que desencadeia esses sentimentos em você e quais são os seus padrões de comportamento. Ou seja, o que é que você faz diante dessas situações? É se conhecer, analisar as suas emoções e as ações que você tem em resposta. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, geralmente, sou mais bem-humorada de manhã do que à noite. À medida que o dia vai passando, eu vou me sentindo cansada. E isso, às vezes, me traz alguns sentimentos de irritação e tristeza. Então, quando já é tarde da noite e eu estou meio chateada com alguma coisa, eu penso, calma, talvez eu esteja assim só porque eu estou cansada. Eu vou aguardar até amanhã e aí eu vou ver como eu me sinto. E muitas vezes, no dia seguinte, eu vejo que o problema não era nada daquilo que eu pensava. Esse autoconhecimento é o primeiro passo, porque não tem como você mudar algo que você nem conhece. Então, você precisa se conhecer e perceber quais são os seus gatilhos. O segundo pilar da inteligência emocional é aprender a fazer o controle das suas emoções. Após você conseguir observar as suas emoções, a próxima etapa é aprender a controlá-las. Sempre que estiver sob pressão e as emoções vierem à tona, lembre-se da importância do autocontrole e tente manter a calma. O ideal é resolver os problemas da maneira mais diplomática possível. O livro usa o termo sequestro emocional para definir os momentos de descontrole. Aqui a minha dica para lidar com situações de tensão é avaliar se você realmente precisa dar uma resposta na hora ou se você pode aguardar um pouco. Caso a resposta não precise ser imediata, então não responda naquele momento. Espere se acalmar. É melhor dar um vácuo momentaneamente na pessoa do que você falar alguma bobagem e se arrepender depois. Também busque descobrir maneiras de diminuir os sentimentos negativos acumulados, canalizando a sua tensão e a sua ansiedade em alguma atividade que te distraia. Por exemplo, a atividade física ajuda a descarregar o estresse. O terceiro pilar da inteligência emocional é a automotivação. Você vai perceber uma meta e aí você vai perceber o que é que te deixa motivado para seguir em frente e o que é que te deixa desmotivado ou com vontade de desistir. Você vai ter autoconhecimento do que é que te motiva e te desmotiva. A partir disso, você vai buscar criar motivações para focar e chegar aonde você quer. Você vai aprender a conseguir manter a motivação mesmo diante das adversidades. Por exemplo, quando algo der errado, você pode encarar isso como alguma lição que você precisa aprender. Manter-se motivado vai te ajudar a recuperar a força mais rápido para continuar firme em busca da sua meta. Uma dica para você manter a motivação é criar um quadro dos sonhos ou um cartaz dos sonhos. Você vai colocar ali imagens que representem a sua meta atingida. Imagine, por exemplo, que a sua meta seja aprovação em concurso. Você vai colocar imagens que digam respeito a isso. Pode ser a imagem de um contra-cheque, fotos de pessoas trabalhando vestidas da forma como você imagina que elas se vistam naquele lugar. E também coisas que você vai fazer com o seu salário de servidor. Tipo, viagens, carro, enfim. Coloque imagens que representem o seu sonho realizado. Isso vai te ajudar a se manter mega motivado a continuar correndo atrás da sua meta. O quarto pilar da inteligência emocional é a empatia, que é perceber as emoções dos outros. A empatia é o que possibilita a habilidade de se colocar no lugar do outro para entender a forma como ele se sente e também as suas atitudes. É conseguir escutar as emoções dos outros. Isso contribui bastante para a redução dos conflitos. Quando nos tornamos pessoas empáticas, automaticamente passamos a ser mais compreensivas. Lembrando aqui também que a empatia é o que diferencia pessoas normais de psicopatas. Um psicopata é alguém que não sente empatia. Ele não consegue sentir piedade das outras pessoas. Porque ele não se coloca no lugar delas. Então o sofrimento do outro não significa nada para ele. A dica para ser uma pessoa mais empática é aprender a ouvir o que o outro tem a dizer, sem entrar em competição. É conseguir ouvir o relato de alguém sobre algo bom ou ruim da vida dela, sem interromper a pessoa para dizer que você também já passou por aquilo. Tem gente que é tão viciada em competição que ela precisa competir em tudo. Já viu gente assim? Se você conta uma coisa boa, tipo que ontem você comeu uma pizza, ela precisa dizer que semana passada ela foi na melhor pizzaria da cidade. Se você conta uma coisa ruim, tipo que ontem você teve uma dor de cabeça, ela precisa dizer que semana passada ela teve uma enxaqueca tão forte que ela foi parar no hospital e quase morreu. É como se o assunto sempre tivesse que girar ao redor daquela pessoa. A dica então para ser mais empático é conseguir ouvir sem entrar em competição. Vamos para o quinto pilar da inteligência emocional, que é aprender a lidar com relacionamentos. É desenvolver as habilidades sociais para interagir com pessoas e ter relacionamentos interpessoais. Entram aqui habilidades de comunicação e administração de conflitos. A empatia também entra nesse processo, porque ter a consciência de como o outro se sente é essencial para manter uma boa convivência. A capacidade de conviver em harmonia é a aptidão que determina a popularidade de alguém. A minha dica para você aprimorar seus relacionamentos é aprender sobre comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma forma de se expressar que divide a comunicação em quatro partes. Observação, que é observar o fato objetivamente. Sentimento, em que você expressa o que está sentindo. Necessidade, dizer qual é a sua necessidade dentro daquela situação. E pedido, que é fazer uma solicitação de forma clara e assertiva. Nesse vídeo aqui eu não vou explicar em detalhes, até porque eu já tenho um vídeo completo aqui no canal sobre comunicação não violenta, tá? Você pode assistir. Mas eu vou trazer um exemplo para você entender. Imagine que um filho, adolescente, tenha largado as meias dele pela casa. Segundo a comunicação não violenta, a mãe dele poderia dizer uma frase mais ou menos assim. Fulano, quando eu vejo as suas meias no meio da sala, eu me sinto irritada porque eu preciso de ordem na casa. Você poderia colocar as suas meias no cesto de roupa suja? Aqui você pode observar que a mãe fez uma observação bem objetiva. Ela falou sobre as meias no meio da sala. Ela não usou adjetivos. Ou seja, ela não chamou o filho de bagunceiro. E nem fez generalizações. Ou seja, ela não disse que ele sempre faz bagunça. Ela falou especificamente sobre as meias que ele tinha deixado na sala. Ela trouxe também a sua emoção, porque ela falou sobre o sentimento de irritação que ela sente pelo fato da meia estar na sala. Ela falou também da necessidade de ter ordem na casa. E por fim, ela fez um pedido concreto, específico, de que ele colocasse as meias no cesto de roupa suja. A comunicação não violenta é uma forma de se expressar que é muito mais respeitosa. E também assertiva. Em vez da mãe ficar gritando que o filho só faz bagunça e não arruma nada, ela solicitou calmamente que ele leve a meia para o cesto. Tem muito mais coisas a se falar sobre comunicação não violenta. Então eu te convido a quando esse vídeo aqui terminar, você assistir ao vídeo completo que eu fiz aqui no canal sobre comunicação não violenta e que está disponível para você assistir. Voltando a falar sobre inteligência emocional, é preciso que você esteja ciente de que esse é um processo gradual. Você não vai ter uma mudança radical da noite para o dia. Então não apresse as coisas e não se desespere. Treinando as dicas desse vídeo, você certamente vai ter um grande avanço nessa grande escola de Buda que é a nossa existência humana. Se você tiver mais alguma dica de inteligência emocional, além dessas do vídeo de hoje, escreva um comentário. Vamos nos ajudar a viver neste planetinho de provas e expiações. Vou deixar aqui também uma playlist de vídeos com dicas de desenvolvimento pessoal que podem te ajudar nessa jornada de autoconhecimento. Até!